Fala galera, tudo bom com vocês? Eu sou o Ziki, tô na área. Hoje eu tô aqui pra falar com vocês sobre uma coisa muito legal, muito importante que vai acontecer no mês de maio. Isso aí galera, pra você que não tá sabendo, vai acontecer no dia 8 do 5 de 2021 o Copag Pokémon Cup Latam. Isso mesmo pessoal, esse é o campeonato latino-americano da Copag, a empresa que distribui as cartas de Pokémon aqui no Brasil. E ela costuma fazer a organização dos torneios também. E olha só que legal, apesar de não estarem ocorrendo eventos presenciais, esse torneio desse ano vai ser de forma totalmente online. Um pouco diferente do ano passado que teve a última etapa presencial. Eu participei no ano passado, tava com um pouco de medo, mas cara, foi muito legal, foi uma experiência muito da hora. Eu evoluí pra caramba como jogador, além do que eu conheci muita gente bacana da comunidade. Então foi um sábado muito divertido. É uma pena que eu tenha sido eliminado na primeira etapa, mas de qualquer forma valeu demais o aprendizado. Foi muito bacana mesmo, testei o potencial do meu Eternatus, mas ele não foi páreo pro Look Metal, os martelites. Mas então pessoal, e olha que legal. Quem se inscrever até o dia 17 de abril vai concorrer a 4 Elite Trainer Box. Pra você que não sabe o que é uma Elite Trainer Box, é uma caixa que vem dados, vem sleeves pra guardar as cartinhas, vem marcadores de dano, de acrílico. Cara, é muito legal, é muito legal mesmo. É um produto fantástico. E uma coisa muito interessante é, nessas duas Elite Trainer Box, né, que eles estão sorteando duas do Eevee, duas do Caminho do Campeão. Tem a possibilidade de você conseguir os dois Charizats, pessoal. Tanto o Vimex Shine, quanto o V-Shine. Porque um vem do Caminho do Campeão, e o outro vem Destinos Brilhantes. Essas duas coleções são coleções especiais, então corre, corre, corre e se inscreve, galera. Porque são coleções maravilhosas, são coleções fantásticas. Mas, fique ligado, porque só vai valer pra concorrer a quem se inscrever até o dia 17 de abril. Então, não perde o prazo, hein. Bom, pessoal, eu vou cortar aqui e vou chamar as regras. Então, bora pras regras. Tô de volta, pessoal. Então, olha só que legal. Como eu falei, o Copag Pokémon Cup Latam de 2021 vai ocorrer no dia 8 de maio, beleza? E, olha que legal, totalmente online. Então, você pode ter a chance de jogar contra mim e mais outros youtubers do meio competitivo, hein. Olha só que legal. É uma oportunidade. Pessoal, muito legal. Olha, a descrição. Uma coisa importante aqui, ó. Inscrições de 29 do 3 de 2021 a 1 do 5 de 2021. Porém, pessoal, atente à data que eu falei de se inscrever até o dia 17 de abril pra você poder concorrer às Elite Trainer Box. Isso é fundamental, pessoal. Então, corre, 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 corre pra dar tempo. Uma coisa importante. Uma coisa importante. O campeonato desse ano, ele é pago. Ele tem um valor de 20 reais. Porém, eles vão dar como brinde dois boosters online de espada e escudo 5, ó. Todos os jogadores escritos receberão por e-mail dois códigos de poste online da coleção espada e escudo 5. Então, você pode conseguir o urso, hein. O chifo é aquele urso que tá brabo. Outra coisa importante, ó. As partidas serão ao vivo. Haverá a transmissão de algumas partidas nas redes sociais da Copag, né. Que geralmente ela faz live nas roxinhas e no Face. Isso é bem legal. Além da roxinha do on-station, tá. Então, isso é muito importante. Em relação às etapas, isso vai... Ele tem um cronograma bem definidinho, ó. Os jogos acontecerão todos os sábados, às 10 da manhã. Então, começa às 10 da manhã. E aí, costuma levar o dia inteiro. O último campeonato que eu participei, ele foi até 5 horas da tarde. Almocei na frente do computador. Rapidinho. Dá tempo pra almoçar, mas... Eu sou ansioso, eu fiquei na frente do computador o tempo todo. Tá pilhadão, foi muito maneiro. Então, olha só, pessoal. A primeira etapa, que é a chamada classificatória, ela é do tipo suíço. Essas etapas, elas vão ocorrer do dia 8 do 5 de 2021 e 15 do 5 de 2021. Então, essa é a primeira etapa. Aí, os jogadores que tiverem melhor pontuação vão pras eliminatórias, né. Que é a segunda etapa. Nessa segunda etapa, como que acontece? Você perdeu uma, você já tá desclassificado. Essa eliminatória unitária, né, single, ela vai ocorrer no dia 22 do 5 de 2021. E a terceira etapa é no dia 29 do 5. Uma coisa importante, pessoal, é... Eles distribuem os jogadores em dois grupos, A e B. E aí, é aleatório. Fiquem ligados no e-mail cadastrado, porque eles vão entrar em contato por e-mail. Em relação ao formato, será executado o formato do jogo do modo padrão. O modo padrão são as cartas mais vigentes. Elas vão de Sol e Lola 9, que tem as cartas GX aliadas. Até a espada escudo 5, certo? Acho que... Acredito que até lá não vai ter lançado Chile Rains. Então, até a espada escudo 5. Então, pessoal, pra fase eliminatória, eles vão adotar o single elimination, sendo o melhor de 3. MD3, tá bom? Os jogadores serão distribuídos em 4 chaves aleatoriamente. 2 chaves serão disputadas simultaneamente em cada dia da fase classificatória. É o que eu falei do A e B. Aí, eles vão fazer dentro desse A e B 4 chaves. Os top 32 de cada chave serão classificados para a fase eliminatória. Isso aí é baseado nos seus pontos. O número de rodadas será determinado pela tabela abaixo. Então, assim, essas rodadas que vão ocorrer na classificatória vão ser determinadas pela quantidade de jogadores. Se houverem mais de 400, vão ser 10 rodadas. Então, pessoal, muito legal, muita informação importante, bastante informação. Eu sei que, a princípio, pode assustar, mas não se assuste. Não se assuste, é bem tranquilo. Se você fizer tudo certinho, ficar ligado nas datas, não tem erro. Eu que sou a pessoa mais desesperada do mundo para fazer as coisas, consegui de boa. Então, eu tenho certeza que vocês conseguem. Olha só, pessoal, uma informação muito importante é a questão do check-in. É para você dar certeza que você vai participar do torneio. Então, ele vai ficar aberto um dia antes do torneio e ele vai fechar às 9h30 do dia seguinte. O torneio começa às 10h. Então, o check-in termina às 9h30 para dar tempo para o pessoal da organização fechar tudo, ver quem entrou. E aí, caso alguém falte, a pessoa que jogaria conta faltante e vai ganhar um ponto. Para que o jogador possa realizar o check-in, é necessário que o apelido do servidor do torneio seja igual ao screen name cadastrado na Pokémon Company. No site da Pokémon. Caso contrário, nossa equipe não considerará identificá-lo no seu servidor. Ficará sem os cargos que permitirão acesso aos canais do torneio. Quem tiver dúvida sobre esse screen name, entra no site da Pokémon Stampas Ilustradas, faz o login e vê qual o nome do seu jogador. Beleza? Em relação à idade, pessoal, é importante notar que esse torneio é da categoria Master, ou seja, são pessoas maiores do que 16 anos. Para mais regras, a gente tem esse regulamento aqui e documentos importantes. Sobre a programação, nós temos aqui o calendário, as inscrições, bonitinho. É muito importante enviar a decklist até a data limite, pessoal. Por quê? Porque você enviar a decklist impede fraudes. Então, vai garantir que a pessoa que botou o deck lá, ela está usando o deck, botando o decklist no torneio. Então, toma cuidado com isso, porque isso desclassifica. Qualquer dúvida, fala com o Zeke. Olha só, então a gente tem as datas aqui importantes. Eu vou botar ela com zoom aqui no vídeo para vocês verem. Agora, a parte boa, né, pessoal? A parte que todo mundo quer. É, premiação. Olha, o primeiro lugar vai ganhar 12 Booster Box de Espada e Escudo 5. Estilos de Batalha. Essa coleção está muito boa, pessoal. A coleção completa de... Gente, meu Deus! Uma coleção completa de Destinos Ocultos, pessoal. Meu Deus! Destinos Ocultos é uma coleção-prima, ou irmã, da Destinos Brilhantes, que vem o Charizard. Nessa Destinos Ocultos, vem o Charizard Brabo também. O Charizard GX Shine, que vale uma fortuna, pessoal. Eles estão dando a coleção completa. O Play Match e o Troféu. O Play Match é a mesinha que você bota as cartas. O segundo colocado, pessoal, ele vai ganhar 10 Booster Box. Coleção completa de Sol e Lua 9, que é o de União Aliados. Pode vir ADP, Pikachu e Zecron, GX, né? Cara, é muita carta boa de GX. É muita carta. Vou deixar o link aqui na descrição, tanto para o Copaiglatan, quanto o link que mostra as cartas dessas coleções, para vocês verem. Gente, é muita carta boa. Tem o Play Match e o Troféu também. Ou seja, pessoal, se você entrou na Eliminatória, você já está apto a ganhar 2 Booster Box. Isso é muito legal. É um funil bem grande, mas, cara, tudo é possível. Para isso, cola nas minhas lives, que eu vou treinar. A gente vai treinar juntos. E outra coisa muito importante, em breve eu vou soltar vídeos sobre os meus decks. Os meus possíveis decks competitivos que eu vou usar no torneio. Seja Victine, Eternatus, ADP, Look Metal. Vou tentar trazer listas atualizadas deles, para a gente poder decidir juntos qual eu devo usar ou não. Beleza? Não tenha medo, pessoal. Não tenha medo, porque é tranquilo. Cola com o Ziki que é sucesso. Olha só, pessoal, uma coisa importante. Após o envio dos dados, o pagamento se dará em até 3 meses. Beleza? Sobre a decklist, as decklists serão criadas usando o sistema do Playlatan. É de boa, pessoal. Só não pode ficar ansioso. Tu vai mandar lá as cartas. Quando tiver mais próximo e eu estiver submetendo a minha decklist, eu vou gravar, para vocês ficarem tranquilos e também fazer direito. Se tiverem dúvidas, me mandem mensagem lá no Instagram. Beleza? Ou aqui na aba de comunidade do canal. O jogador receberá instruções por e-mail para enviar decklist. Se o jogador não possui decklist válida até o dia anterior ao dia do torneio, será desclassificado. A decklist deverá ser enviada até as 11h59 do dia anterior ao torneio. A decklist no PTCGO, é uma sigla grande para Pokémon TCG Online, deve ser mantido como pública. Então isso é muito importante. As pessoas têm que ser capaz de verificar se o deck é o mesmo que foi submetido. O jogador poderá reportar para a equipe de staff casos que a decklist esteja oculta. Então é muito importante deixar a decklist visível. Para reportar para a equipe, o jogador deverá acessar o canal de atendimento no Discord e enviar um princípio da tela de vitória e derrota como prova de infração. O jogador que mantém a decklist oculta poderá receber uma punição. Temos os parceiros, temos formulário de inscrição. Se tiverem dúvida, me mandem mensagem. Temos o aviso de filmagem e é isso aí. Como eu falei, pessoal, não tenha medo. É muito legal participar. É muito bom para você como treinador Pokémon estar junto da comunidade, trocar ideia, ver as estratégias dos oponentes. Enfim, cola comigo que eu vou tentar te ajudar ao máximo. Na medida do possível, eu vou me esforçar para te ajudar. Pretendo trazer conteúdos focados no Latam ao longo desse mês. Não perde a data do dia 17, pessoal, para você também concorrer às duas Elite Trainer Box. Eu tenho Elite Trainer Box aqui atrás. Se você não conhece o produto, tem unboxing das duas no canal. Tanto a do Eevee quanto a do Charizard, Camino Campeão e Destinos Brilhantes. Então, tem bastante conteúdo aqui no canal para você aprender. Se você não tem deck, dá tempo de farmar ainda. Cola comigo que eu passo todas as dicas de como conseguir moedas, como conseguir os tickets dos campeonatos online, para você poder farmar boosters dentro do TCG Online. E eu acredito que seja isso. Muito obrigado por ter assistido até o final. Nos vemos em breve nas Batalhas Pokémon. Eu conto com você, treinador. É isso aí. Um abraço do Zeke e fui!